Pessoal, hoje nosso vídeo vai ser muito intuitivo, vai ser rápido e curto. Quantas amantes que eu gastei para poder produzir as minhas mil plantas de arueira aqui? Vamos lá sem enrolação, porque a gente pode perder tempo. Na terra, para poder arar aqui, arar não, poder roçar tudo que estava no mato. R$340,00 eu gastei com o trator. Depois, para fazer o suco, mais R$600,00 de trator. E depois, para poder comprar ou vendendo, para aplicar aqui, comprei ou vendendo por R$140,00. Eu estou falando que esse é o meu preço da época, quanto que eu gastei há dois anos atrás. Hoje, devido à inflação, devido à situação que o nosso país passou, o preço de tudo subiu. Então, você vai gastar um pouco mais que isso. Lembrando que minha área aqui é de duas hectares e meia, mais ou menos, R$2,700,00. Vamos lá, gastei R$120,00 com o trator para aplicar o vendendo em tudo, deixar tudo baixo, tudo limpinho. E foi mil mudas que eu comprei. Na época, eu consegui negociando a R$1,30,00 cada muda. Então, eu gastei R$1,300,00 com as mudas. Hoje, está um pouco mais caro também. Aí, vem o adubo de cova. Gastei R$80,00 no adubo, apliquei em tudo, em um saco. Hoje, você vai gastar mais. E teve duas diárias também, que eu gastei com duas diárias. Na época, estava R$60,00 cada diária, R$120,00. Basicamente, foi isso o custo que eu tive para poder fazer essas mil plantas aqui. Beleza? Valeu, pessoal? Vou deixar do lado aqui, na edição, quanto que deu o total aqui para vocês. Lembrando que há dois anos atrás, hoje, dependendo da quantidade que você for plantar, você vai gastar um pouco mais, né? Então, depende do quanto que você for plantar aí. Valeu?